Túlio, um no primeiro tempo, um no segundo, gol 9-6-9, tá bom né? Tá bom né, número sugestivo, 9-6-9 Você vê a galera aí da equipe adversária torcendo também Então, pra mim tá sendo uma motivação a cada dia que passa, a cada jogo, a cada gol A gente chegar a essa marca histórica